Primeiro, você até pega o caso bem emblemático aqui, o caso Nardone, por exemplo, né? O apartamento tinha sido limpo, e aí a gente vai lá com nossa tecnologia, usa um luminol, o luminol ele vai mostrar onde tem aquelas manchas que foram limpas, porque assim, o sangue ele tem propriedades que fazem, assim, pra falar uma linguagem menos técnica, né? Que faz ele impregnar nas superfícies, né? Porque ele escorre, por exemplo, isso aqui é poroso, se escorre uma gota, se cai uma gota de sangue aqui, ele vai entrar aqui na estrutura desse material, porque ele é poroso. Então, eu vou limpar, eu tô limpando aqui por cima, mas na verdade ele tá nas entranhas disso aqui, que o meu paninho de limpeza não vai chegar. Então, não adianta você tentar limpar, aquilo vai aparecer. Então, o caso Nardone, por exemplo, foi desse tipo, né? Quando se passou o luminol e você via, as manchas de sangue, elas tinham um trajeto que a gente chama gotejamento em trilha, que mostrava que a fonte de sangue, a gente sempre fala assim, fonte de sangue, né? Que a fonte de sangue, que no caso era menina, que a fonte de sangue estava a uma baixa velocidade, por isso as gotas eram, as manchas eram gotejadas, e aí pra cada velocidade vai ter um aspecto específico daquela forma, se ela tem o que a gente chama de mais espinhos, menos espinhos, né? E aí, bem técnico, você vai entender de um jeito, de uma abordagem mais técnica, mas fato é, você consegue saber a velocidade com que aquela mancha caiu. Então, ali se via que era uma mancha produzida a uma baixa velocidade e que pelo tamanho delas, pela morfologia nesse sentido, mostrava que caiu a uma altura tal. E essa altura não era a altura máxima da menina. Então, essa menina deveria estar sendo transportada. Aí começa-se a montar as coisas, veja, por uma mancha de sangue, né? Então, se começa a montar, depois aquele acúmulo, que a gente chama manchas de sangue empossadas, um acúmulo do lado, lá do sofá. Então, peraí, essa fonte de sangue permaneceu parada aqui, para que esse sangue empossasse. Então, entra a ferida, e aí é uma informação importantíssima. Já entrou ferida, por quê? Porque saindo do elevador, as manchas de sangue já começavam. Então, olha quantas informações a gente teve com análise de uma mancha de sangue. A fonte de sangue já entrou sangrando, entrou a baixa velocidade e entrou sendo transportada por alguém numa altura de tanto. Depois, essa fonte de sangue permaneceu ao lado do sofá. Olha quantas informações. Isso aí já é a dinâmica do fato. Aí a gente chama fonte de sangue. Aí depois, a gente vai pegar aquele sangue lá, vai fazer um DNA, vai comparar, por exemplo, com o da vítima, porque, por exemplo, eu posso comparar com vários outros, posso comparar com os possíveis autores do fato, e se chegou o que era da menina. Então, aí eu já mudo o meu linguajar, não é mais minha fonte de sangue, é a minha vítima. E assim a gente vai. A gente vai construindo. Então, vários casos assim vão acontecendo diariamente. Diariamente, mas nem todos são transmitidos, né? E é por isso que eu acho importantíssimo a gente falar sobre perícia. A gente ter esse serviço de YouTube, de Instagram, levando a perícia para a realidade das pessoas, para elas entenderem como esse trabalho é importante e, principalmente, para entenderem a necessidade de você preservar aquele local. Talvez se esse caso da Isabela tivesse acontecido no meio da rua, uma via pública, por exemplo, a gente poderia não ter chegado nas mesmas conclusões. Por quê? Porque poderia ter perdido muitos vestígios importantes. Ali era um apartamento, o público não tinha acesso, né? Então, você ainda conseguia ter vestígios lá intactos, mas quando você leva para uma via pública, por exemplo, isso já fica muito problemático e você pode perder. Então, existem vários casos que, diariamente, eles vão sendo solucionados dessa forma, com a leitura, por exemplo, de uma simples mancha de sangue. E o que eu acho interessante é que tem o Luminol, que é uma tecnologia ali, realmente é uma ferramenta que vocês usam, mas eu não sei, posso estar errado, mas a parada de você ver a morfologia da mancha de sangue, etc e tal, é um conhecimento que basta olhar, né? Imagino que vocês têm essa parada muito de ver, assim, de você ter visto tanto, ou ter estudado tanto, que você só de olhar, você já mais ou menos tira essas conclusões, né? É, a gente entra numa cena de crime, mas você vai tipo o Dexter, assim, você entra, aquilo já vai aparecendo na sua cabeça, você vai entrando naquilo, você vai vivendo aquilo. Cada vestígio que você vê, a imagem já vem na sua cabeça de como aquilo foi produzido ou pode ter sido produzido, sabe? Eu já fiz casos, por exemplo, já fiz uma vítima que estava desaparecida, uma moça que ela estava desaparecida, e se tinha suspeita de que ela tinha passado pela casa de uma pessoa, de um homem. Então, a gente entra no zero. Ó, eu vou entrar na casa dessa pessoa e o meu papel é, a vítima passou por aqui, o que, se aconteceu algo, o que aconteceu aqui? Então, você entra no zero, aí você vai olhar item por item, detalhe, é um trabalho minucioso, muitas vezes você pode passar de uma hora, você pode passar oito horas, vai depender do que tem ali para você ver.